Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui, tô usando mais vídeo pra vocês E rapaziada, esse vídeo de hoje é um vídeo completamente diferente dos vídeos que eu trago normal Que é o meu Setup Gamer 2022, galera Eu vou tentar trazer uma atualização todo ano pra vocês E seguinte, galera, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu Setup Gamer esse ano E repara galera, como que tá? Rapaziada, tá parecendo um estúdio, velho Agora temos dois computadores Só que esse computador aqui, eu vou gravar pra vocês passo a passo Porque, o que eu vou fazer nele? Ele é um computador completamente ruim O processador dele é um sério não E eu vou informar ele inteiro, rapaziada Eu vou informar ele inteiro Porque eu vou usar esse computador aqui pra trabalho, né? Esse aqui vai ser pra trabalho E esse aqui vai ser pra editar meus vídeos, todas essas coisas Aqui é, tipo assim galera, aqui vai ser onde eu vou editar meus vídeos E fazer algumas coisas relacionadas a marketing, a canal, a edição, tudo aqui Já aqui, galera, aqui vai ser um computador mais pra trabalho Aqui tá minha televisãozinha E tá crescendo demais, rapaziada E o Gui tá vindo aí também pra dar algumas ajustadas aqui Que tem que instalar esses cabos aqui, ó Meu quarto tá só bagunça, lascado Tem que instalar esses cabos aqui, ó E daqui a pouco o Gui tá aqui pra instalar tudo Que tá ficando top Mas tá tudo bagunçado ainda Aqui minha carteira tá aqui Deixa minha carteira lá Aqui o controle Eu também, é... Comprei não Essa aqui, cara Essa televisão aqui É uma TV de 3,2 polegadas Eu peguei emprestado da minha namorada, né? Tava completamente uma bagunça, galera Meu caderno aqui diz tudo Deixa pra cá E é isso aí, rapaziada Daqui a pouco o Gui tá aqui pra... É... Pra montar aqui Pra nós colocar o setup no alto Só que ele não vai tá pronto A gente vai mexendo aos pouquinhos Eu vou futuramente trocar esse gabinete aqui Quero pôr um gabinete bem gamer Gabinete bem top mesmo Quero colocar E esse gabinete aqui pra mim não perder Eu vou colocar nesse daqui Que esse daqui tá tudo velho Olha só esse gabinete Tá até amassado aqui, ó Tá torto aqui também Os lápis torto E é isso aí Tá acontecendo, ó Mas esse aqui tá bem cru Esse PC tá muito cru mesmo E... Aqui tá o teclado dele, ó Eu vou trocar com essas coisas aqui Vocês vão ver Como vai ficar esse setup pronto E essa agora vai ser a nova série do canal Que é o meu setup gamer Daqui a pouco o Gui tá aqui Pra gente instalar tudo Mexer em tudo E essa televisão aqui também Não é uma televisão smart É uma televisão normal Eu vou comprar aquela pecinha Pra deixar ela smart Então agora vai ser Uma minissérie aqui no canal Do meu setup gamer 2022 Eu vou postar vídeo agora Toda quarta-feira Até acabar essa saga Do meu setup gamer Até ficar pronto Só que lembrando, galera Que eu não vou mexer muito Muito, muito Por causa que não tem Muito mole pra mexer nisso Mas eu vou mexer mais um pouquinho, tá ligado? E eu tô pensando também em comprar Aquele mousepad LED aqui, ó Mas aos pouquinhos eu vou mexendo, galera Aos pouquinhos eu vou mexendo Aqui falta muito Daqui a pouco o Gui tá aqui Pra gente conversar Eu vou gravar aqui pra vocês E é isso aí, rapaziada Eu vou chegar Eu volto a gravar pra vocês E eu também comprei umas coisas Muito da hora, rapaziada Muito da hora Que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei um SSD Que já tá quase pra chegar Pra tocar nesse PC aqui Eu também comprei um fone de ouvido Porque esse fone de ouvido aqui É muito vagabundo, velho Esse aqui é vagabundo com força Eu comprei um fone J Bom, vocês vão ver Vocês vão ver E assim que chegar todas as peças Eu vou gravar pra vocês Tudo, unbox Tudo que chegar nas peças Eu vou gravar unbox pra vocês Pra vocês verem Vou testar aqui pra vocês Que vocês vão ver Agora os conteúdos pesados Que vai vir Que eu sei que meu canal Meu canal é assinado a carro Só que eu vou gravar pra vocês É um conceito diferente, né? Porque vai ter seis em julho Se eu sou com um de carro Então sempre vão dar uma inovada E mostrar algumas coisas diferentes Então vai deixando seu like E se inscreva no canal Viu, galera? Aí, galera O Gui já chegou aqui já pra trabalhar, né? Já chegou aqui E é isso aí, Gui O que você me diz Esse novo setup aqui agora, Gui? O cara tá virando Um negócio de servidor aqui, velho Pô, já tá Esse eu também, Gui Pra você não montar o seu aqui Uma salinha pra nós mexer com tudo Deixar tudo nojento Pra uma salinha Esse cabo é igual Que você tá pôndo aqui, ó Esse cabo ali Tem que falar os nomes Dos carros Deu monitor Então, né? É cabo de energia De energia? Vamos ver Ixi, mas esse T não dá muito bom não, né? Olha o T Vai pegar fogo Olha aí, galera Meu pai Aqui, ó A quebra é que ele vaza Prega aqui, mano Não, deixa eu ser mesmo Trocar, mano Eu vou pôr isso aqui, ó Vai vir aqui, ó Puramente É só sobrar um pouquinho de dinheiro Nunca, então Então eu sou meia crítica, né, cuzão? Cuzão é o seu pai Esse cabo é do que, né? Do TV, né? Do cabo de Forza TV Esse cabo foi caro, hein? Ah, né? Tudo que você é caro, mano 15 reais 15 reais é 3 Heineken Deixa eu meter isso Vou colocar aqui minha Vixe, cabo mais uma entrada aí Globo daquele jeito, hein? Vou comprar mais um disso aqui, galera Mais um Acho que vou comprar ele hoje Já pra deixar aqui Pra não ficar esse tesão aqui O que que você falou aqui? Não bate um negocinho Pra organizar Ficar no shopping Não, cara Não tem cara de comprar Não, não sei qual que é Eu não sei instalar Eu vou comprar um pra mim Gui Aí você vai instalar Quando chegar Devorou? Vamos ver se vai dar certo Essa TV aqui, galera Porque aqui vai ser um estúdio Esse aqui é pra trabalho, galera Esse aqui é só pro canal Antes de você ir pro canal Esse aqui é pro trabalho Daí? Ó a máquina que tá ligando, hein? Esse PC aqui faz 18 anos que tá parado Você pode ver aqui, ó Ligando, hein? Bem-vindo, Leonardo O que que é arrumou esse aqui também? Que tava parado demais Se ele impor a terra que tava dentro dele Dá pra plantar aqui a água Tanto terra que tem dentro dele Que é a bronca Pra não ter cano no fundo de casa, ó É que eu não vou abrir, galera Porque vai dar um baita de um trampo Mas tá tudo sujo Vou pegar o celular aqui mesmo Só pra almeir aquela lanterna Cadê? Ai, rapaziada, ó Olha lá Nossa, tô vendo que você limpou mesmo, hein? Olha só Olha só, galera Como que tá sujo Ele tem que ver o processador só Rapaz, mas tá sujo demais, velho Ó, o processador não precisa de mais nada pra desbloquear, não? Acabei de desbloquear ele agora? Cadê? Normal, hein? O cara que ela é patrão, né? Eu tô livre, né, galera? Essa peça aqui, ó Essa peça aqui Como é que chama essa peça aqui? Essa peça aqui, ó Passador pra... De... DDI pra VGA Então, rapaziada Eu comprei essa peça aqui O Gui falou pra mim que era muito boa Eu comprei e não prestou Nossa, essa peça é outra Como é que chama essa peça aqui, então? Só Essa aí, lá Datador HDMI É, Datador HDMI, galera Eu paguei uma fortuna dessa peça aqui e não prestou Agora tá aqui de lado Aí esse pecesão já ligou aqui A máquina do tempo já ligou Que logo vai chegar as peças pra ele Logo vai chegar as peças É, eu comprei mouse Vou comprar também o mousepad Que esse mousepad aqui também tá nem vizinho, né? Ai, nossa, tá ligando Será que vai dar bom? Será que vai dar bom ali? Não, esse já é pra ligar sozinho, esse aí Não sei o que que eu ligou, né Esse aqui sempre liga sozinho junto com o DC Vamos ver Esse monitor aqui é top, hein Essa TV aqui, como eu já falei Vou deixar ela smart, vai pra frente Nossa, que demônio que tá pra ligar Aconteceu que eu percebi Rapaz, olha Será que esse cabo aí é pirata? Ó, esse aí que eu comprei agora É aquele lá pra TV Será que é pirata? É o que faltava, né Agora eu vou botar no link Ah, tá aqui na TV Precisa do controle dela? Precisa da TV aí? Ó, o controle dela é esse aqui, ó Só que é o seguinte aqui Tem que ir com pilha Que não tem pilha aqui Esse aqui já tá no fluxo aqui, ó Vou tentar aqui mostrar pra vocês, rapaziada Como é que o negócio aqui tá navegando Aí, rapaziada Se liga só como é que tá aqui agora Eu apaguei as luz pra ficar um pouquinho mais da hora Agora eu fui no estúdio mesmo, hein Pô, tem que descender aqui pra ficar mais da varinha Aí, aí, agora sim, hein Tudo top, nossa Olha, se liga só, galera, na visão Se liga só na visão Não, ficou muito top, hein Essa vai ser a capa do vídeo Essa aqui vai ser a capa do vídeo, galera Vai ser essa capa do vídeo mesmo Esse montão de tela aqui O que você achou aqui? Tá top ou não? Claro que tá top Mas eu não gosto de tela, galera Olha, galera A visão daqui, ó Essa aqui é a visão que nós é Ver quem mexe, ó Lembrando que essa TV aqui, ó É uma TV de 32 polegadas 32 polegadas 32 Esse aqui é um monitorzinho Quanto polegadas desse monitor aqui? Quanto polegadas aqui é esse monitor? 17, né? É, galera Esse aqui é 17, ó Esse aqui é quanto? 29? Esse aqui é 29, né? 27 27 polegadas Ultrawide, né? Que esse aqui é o monitor LG E essa aqui é uma televisão Samsung De 32 polegadas, rapaziada E aqui é uma televisão, ó Da BF Aqui, ó Televisão da BFMS De 40 e quantos polegadas também? Não sei, é sua, né? Nossa, tá top daqui, hein? Olha só Esse aí, rapaziada Vamos ver agora O que tá testando aqui Essa tela, né? Que é o Gui, o cara que... O Gui, o cara que toma conta do canal Gui, a assistência técnica aqui Do canal Gui, que toma conta Neguei Por isso isso é bem pago, né? Bem pago, sim, viu? Aí, rapaziada Já tá tudo pronto aqui, já É, desse lado aqui, ó A TV que tem 2 polegadas Aqui, 2 polegadas Eu deixei até a capa aqui do canal E desse lado aqui O meu monitor, ó No momento aí Se tá dando muita diferença É, lógico, né, galera? Eu queria que fosse o do monitor aqui Mas quem sabe algum dia Não coloque Um monitor assim Igual esse lado aqui, né? Porque esse aqui é emprestado Mas enquanto isso Eu vou quebrando o gaio Com essa TV aqui, né? Até eu juntar uma grana, né, Gui? Até eu juntar uma grana pra comprar, né? Nunca mais na vida Essa TV sai daí Sai, caramba Vou juntar uma grana Pra comprar, galera É... Quem sabe no Setup Game 2023, né? Porque em 2022 Vai ser só essa aqui Um pouquinho melhorada agora, né? Porque todo ano aqui Tem que dar umas mudanças agora Todo ano Setup Todo ano Tem que mudar um pouco Você é mal, né? Eu não sei Nem vou falar do seu, Gui Aí, rapaziada Ó, verificada aqui também É meu canal único verificado Se eu não tiver outro Que não é verificado É nem... Nem se inscreve, galera Aí, ó É, eu acabei de ser um vídeo também Há uma hora Há um vídeo Que esse vídeo aqui Eu acabei de ganhar 500 de vida aqui Ganhei 500 Se roubou, mano Roubei nada Aí, galera Assiste aí E comenta aí O que vocês acham aí Do vídeo aí, ó Canalzão aqui Top E, ó Se inscreve, viu? Aqui, ó Se inscreve, galera Se inscreve, viu? E seguinte, galera Esse aqui é meu Setup Game Quase pronto, galera Ele tá quase pronto Então, agora eu vou gravar pra vocês Todos os vídeos Passo a passo Até eu finalizar esse projetinho Do meu Setup Game 2022 É, lembrando, galera Que eu vou sempre agora fazer Uma atualizaçãozinha De leve, né? Ano após ano Que tipo assim Esse local aqui, galera Eu não vivo somente Isso aqui, viu? Quero deixar bem gravar pra vocês Que eu não vivo somente Isso aqui Só que eu tô investindo Pra algum dia na minha vida Que é o meu maior sonho, mano É poder viver, mano Trabalhar aqui Literalmente Só trabalhar aqui Eu tenho uma tela lá Eu sou fissurado, mano Se tem uma coisa que eu gosto É de tela, velho Uma coisa que eu gosto muito É de tela Tela, assim Essas coisas tudo E algum dia na minha vida Eu espero poder trabalhar Só com isso, né? Porque hoje em dia Eu não trabalho só com isso Eu tenho outro trabalho Por fora disso E é assim, galera Aos pouquinhos A gente vai lutando Vai crescendo, vai crescendo E eu comprei algumas coisas novas Pra esse PC aqui Que esse PC aqui É o meu principal, né? Que é o PC de edição O principalzão mesmo Eu comprei algumas pecinhas Aqui É pecinha besta Que é um fone É um mousepad LED Que logo chega Só que como eu comprei Importado Vai demorar um pouquinho Pra chegar, né? E já Pra esse PC aqui Eu comprei um SSD E mais algumas coisinhas Que é um nome Eu gosto de mexer Com essas partes Só que eu não sei muito bem O nome Então o Geekman Jamais Era o nome das peças De todas as coisas Então, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Então ativa o sininho E se inscreve, galera Pra vocês Ver essa saga Que eu vou fazer aqui agora Do meu Setup Game 2022 Então Assim que eu finalizar o projeto Eu volto a gravar Tudo que eu comprar aqui Vou mostrar pra vocês Gravar um box E testar Então tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí